A Secretaria de Estado da Saúde atualizou o boletim com os dados da Covid-19 em Alagoas na tarde deste domingo. Foram confirmados 300 novos casos em todo o estado, totalizando 192.524. Infelizmente, foram confirmadas mais 19 mortes por Covid-19 em território alagoano, 6 na capital Maceió e 13 no interior do estado, totalizando agora 4.734 óbitos. A Secretaria informa também que 183.818 pessoas não apresentam mais sintomas da doença e, portanto, são consideradas curadas. Dos 1.428 leitos públicos atuais criados para atender exclusivamente pacientes com o coronavírus, 921 estavam ocupados até a tarde deste domingo, o que corresponde a 64% do total. Já o índice de ocupação em UTIs públicas está em 92%. Música Música Música